A quadrilha atuava na cidade de Marabá e Rendenção, no sudeste do Pará. A Polícia Federal fez buscas no Sistema Nacional de Emprego, o CINE, em Marabá, local onde trabalhava os investigados e também na residência deles. Eles encontraram cartões cidadão falsificados, dinheiro e material usado nos crimes. Em uma das casas, os cartões foram jogados no telhado. Os servidores do CINE eram convencidos a passar nomes e senhas. Com esses dados, a quadrilha entrava no sistema, realizava demissões e sacava o seguro-desemprego. Toda a fraude era feita de forma eletrônica. Segundo a Polícia Federal, os investigados criavam números de PIS falsos e também falsificavam cartões cidadão. Com isso, faziam saques, em algumas vezes, em várias cidades do país, como São Luís, no Maranhão, Belém, no Pará e também São Paulo. A fraude foi denunciada pelos próprios trabalhadores, que, quando eram demitidos, não conseguiam sacar o benefício, que já tinha sido retirado. Foi registrado um prejuízo de mais de R$ 4,5 milhões. Segundo o Ministério do Trabalho, os golpes foram detectados depois da implantação de um sistema antifraude. Desde que foi instalado em dezembro de 2016, o sistema bloqueou mais de 60 mil requerimentos. O trabalho investigativo, ele é da Polícia Federal. O nosso, e o que nós estamos procurando fazer no Ministério do Trabalho, é dar subsídios para a Polícia Federal e também bloquear esses requerimentos com possível suspeita de fraude, para que o trabalhador não perca esse dinheiro para os fraudadores. Isso é um importante sinal exterior que nós estamos dando para a sociedade e, sobretudo, para essas pessoas que permanecem insistindo nessa modalidade de crime, de que nós estamos atentos, em parceria com a Polícia Federal, monitorando todas as operações de seguro-desemprego que são feitas no país em tempo real e identificando essas mutações no modus operandi desses criminosos.